Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem, Energia Térmica, parte 1. Hoje a gente vai ver a aula 4, variação de temperatura. Não esquece de inscrever no canal Na Cada No Brasil, dar um like no vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Beleza? Bom, se a gente indicar por ΔTf, a variação de temperatura em Fahrenheit, ΔTc, a variação de temperatura na escala Celsius, e por ΔTk, a variação de temperatura na escala Kelvin, a gente pode estabelecer uma relação entre essas três escalas a respeito da variação de temperatura. Lembrando que variação de temperatura corresponde à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, se a gente utilizar novamente aquele conceito de proporcionalidade, a gente tem que na escala Celsius, esse intervalo ΔTc, ele está para o intervalo maior 100 menos zero, que a gente coloca aqui, igual, na escala Fahrenheit, esse intervalo ΔTf, a variação de temperatura em Fahrenheit, está para esse intervalo maior de 212 menos 32, que a gente coloca aqui. E na escala Kelvin, não tem esse grau aqui, foi um erro, um pecado. A gente tem 3, 7, 3, 2, 7, 3, intervalo maior, que está para o intervalo menor de ΔTk, que a gente coloca aqui também. Então, a gente vai encontrar 100 menos zero, 100, 212 menos 32, 180, 3, 7, 3, menos 2, 7, 3, 100. Se a gente simplificar tudo por 20, a gente encontra ΔTc sobre 5, igual a ΔTf sobre 9, que é igual a ΔTk sobre 5. Então, a gente pode encontrar uma relação entre as variações de temperatura nas escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Observe que a variação de temperatura na escala Kelvin, ela é igual à variação de temperatura na escala Celsius. Vamos resolver algumas questões para fixar essas relações. No dia 11 de julho de 2012, na cidade de Goiânia, a temperatura passou do valor mínimo de 13 graus Celsius, registrado na madrugada, para o valor máximo de 28 graus Celsius, registrado durante o dia. Vamos determinar a variação de temperatura nas escalas Celsius, que é o V e Fahrenheit, entre os instantes em que foram assinaladas as temperaturas máximas e mínimas. Então, a gente vai resolver essa questão em três passos. Ele quer que a gente determine a variação de temperatura nas três escalas, sendo que na escala Celsius o valor mínimo foi 13 e o máximo foi 28. Então, a gente tem que encontrar a primeira variação de temperatura nesta escala e, daí em diante, converter para as outras. Então, a variação na escala Celsius vai ser igual à temperatura final menos inicial. Então, fica 28 menos 13. Então, a variação de temperatura na escala Celsius é 15 graus Celsius. Para a gente encontrar na escala Fahrenheit, a gente vai utilizar aquela relação entre as duas escalas, Celsius e Fahrenheit. Então, a variação de temperatura na escala Celsius, a gente acabou de encontrar no passo 1 e foi 15. Substitui, 15 sobre 5, igual. Delta F nós não temos, é o que a gente quer encontrar. Então, repete, delta F sobre 9. E aqui a gente faz os meus pelos extremos. Multiplica o 9 pelo 15 e o 5 pelo delta F e, depois, isola o delta F e você encontra 27 graus Fahrenheit. O passo 3, ele pede para a gente converter a variação de temperatura em Celsius para a temperatura em Kelvin. Então, como eu disse no slide anterior, a variação das temperaturas nessas duas escalas são iguais. Então, meu delta K, né, delta Kelvin, é igual a 15 Kelvin. Num hospital, uma atendente de enfermagem verificou que em um dado intervalo de tempo em seu turno de trabalho, a temperatura de um paciente aumentou de 3 graus Celsius. Qual seria o valor dessa variação de temperatura se o termômetro estivesse graduado na escala Kelvin? A variação de temperatura, né, ou seja, estava em um valor e passou para outro, foi, portanto, de 3 graus Celsius. Então, delta C é igual a 3 graus Celsius. Como eu disse no slide anterior, né, e anterior a ele, a variação de temperatura na escala Celsius é sempre igual à da escala Kelvin. Portanto, né, em um passo único, ambas as variações são iguais. Então, a variação de temperatura na escala Kelvin é 3 Kelvin, né, são 3 Kelvin. O deserto do Atacama, considerado o deserto mais alto e árido do mundo, está localizado na região norte do Chile, até a fronteira com o Peru. Nessa região, a temperatura entre a noite e o dia sofre uma variação de 40 graus Celsius. Qual é a correspondente variação de temperatura na escala Fahrenheit? Muito simples, né, a gente já vê que o delta C é igual a 40, então vamos só substituir para delta F, utilizando aquela equação de conversão. Em passo único, temos a equação de conversão, substituímos os valores, variação de temperatura em Celsius é 40 sobre 5, igual a delta F, que é o que a gente quer descobrir, então repete, sobre 9. Vamos fazer meio pelos extremos, né, vamos encontrar 360 dividido por 5, dá 72 graus Fahrenheit, muito simples. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e ebina cada meu Brasil com muitas suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Beleza? Até a próxima aula!